Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tô dando pra vocês Mais um vídeo épico como sempre, como vocês podem ver aqui galerinha Mais uma vez aqui estamos naquele, nesse mapa aqui de destruição, mano, destruição simulator Já era, mano, vamos falar tipo assim, entendeu? E é o seguinte, olha só, como vocês podem ver aqui, naturalizou, mano Eu vou trazer algumas coisas aqui desse mapa pra vocês, espero que vocês gostem E galerinha, olha, cara, eu encontrei algo sinistro nesse mapa aqui Mas antes disso, né, eu vou estar respondendo alguma coisa pra vocês aí Vou estar falando alguma coisa com vocês, beleza? Mas o Lightyear aqui também tá aqui no mapa, chegou um monte de gente, cara Ô louco, o Lightyear tá num 55 já, mano, o cara pegou o nível 55 já Eu não tô jogando muito, então eu tô aqui de boas ainda, né? Mas olha só, mano, eu vou estar gravando algo especial pra vocês aqui, diferenciado, tá bom? Algo bem legal mesmo Então vamos lá, e galerinha, muitos de vocês perguntam Empyre, cadê sua placa? Você vai colocar uma placa em algum lugar? Eu vou colocar minha placa em algum lugar Não sei se vocês estão vendo aí, galera, mas tá bem ali, ó, atrás Vem ali na cama mesmo, ali, ó, tá bem ali de boa Tá meio embaçado aí, desfocado pra vocês ali atrás Mas tudo bem E olha só, eu vou mostrar aqui pra vocês Não, vou pegar pra vocês verem ela aí, né? Já que muitos não conseguiram ver ainda E tal, eu vou mudar de casa, galera, pra quem não sabe Aí eu vou trazer ela aí Vocês vão ver ela bem atrás Bem atrás, assim, da parede Você vai ver ela de boa, entendeu? Mas então é isso, olha só Eu vou pegar ela aqui, vou pegar ela aqui Pronto, galera, é de boa Olha só ela aqui, mano Pra quem não viu Ela tem, tá com o meu nome Não sei se a luz tá pegando aí pra vocês aí Mas tá mostrando até a minha câmera aí, ó Reflete a câmera aí, ó Pra quem não viu Minha câmera é uma EOS Rebel T5 Da Canon, beleza? Aí, ó, tá de boas aí pra vocês Tem um espelhinho e tudo Cara, é muito top isso aqui, né? Dá pra até se ver Meu boné tá amassado, cara Agora que eu fui perceber Vamos continuar aqui, né? Vamos continuar aqui, cara Que senão vai ficar meio chato isso aqui Ih, galerinha, olha só Eu encontrei um hacker aqui, beleza? Encontrei um cara que tá hackeando esse mapa aqui, mano Deixa eu ver se eu acho ele Olha lá, galera Vamos procurar ele Vamos procurar ele Vamos procurar o hacker Eu destruí tudo Cadê o hacker? Cadê você, hacker? Cadê você, seu hacker? Ele tava por aqui, galera Eu não achei ele Cadê ele? Eu não tô encontrando mais, galera E agora? Onde é que eu vou encontrar aquele caba? Deixa eu ver Eu acho que ele deve ser aquele carinha lá no início Ou o outro que tava aqui agora Ele deve tá por aqui Ele é muito rápido, galera É muito rápido mesmo Olha só Deixa eu ver se eu acho ele Ele tá lá ainda, galera Ele tá lá ainda, se não me engano Deixa eu ver Olha lá ele, galera Olha lá ele Vamos pegar ele Vamos destruir tudo Olha ele, galera É um hacker, mano Olha isso aqui Observa bem ele, galera Fica vendo Olha isso aí, mano O cara é hacker, mano Eu vou expulsar ele do servidor, galera Eu vou destruir tudo Vou expulsar ele do servidor Eu vou destruir as coisas dele aqui Ataca o hacker, galera Ataque o hacker Caraca, que explosão Tem muita explosão Ai, que lag Que lag Oh, hacker Para de fazer isso Deixa eu ver Olha ele lá, galera Eu versus o hacker, galera Vamos ver quem ganha, então, hein Vamos ver quem ganha Vamos ver quem ganha, então Sai, mano Ele vai voar, galera Vou bugar ele Você vai ver só Vencer ele Deixa eu destruir aqui Pra ele não ganhar nada Ele vai ganhar dinheiro, não Aqui Não, galera Não porque eu tenho algo contra o hacker Mas, tipo, cara Eu tô destruindo aqui Só pra encher o saco mesmo dele Pra ver quem ganha de nós Cara, ele tá vencendo Não pode ser assim Ele fugiu, ó Ele fugiu pro outro lado lá, ó Ele fugiu, eu vou atrás Eu vou atrás Vou deixar ele fazer isso, não, ó Ele quer... Ah, ele quer explodir bomba? Ele explodiu bomba, galera Eu destruí antes que ele colocasse bomba ali Ele vai sair do servidor Ele vai sair do mapa Não quero nem saber, ó Quero nem saber Você vai sair do servidor Você vai... Ó, ó A bombinha tá ali, né Ó a bombinha dele tá ali Beleza, então Caraca, que foi isso, mano Ele tá querendo destruir tudo Então vou destruir as partes aqui Mais importantes Pra ele não pegar nada de dinheiro, mano Só pra zoar mesmo Não que eu tenha Algo contra, né, mano Que eu já fiz várias vezes isso também E eu entendo o cabo, né Mas isso enjoa E o jogo fica chato Ó, ele já veio pra outro lugar, galera Ele já saiu dali, já, ó Ó, ele já foi pra lá, já Já tá ali Deixa eu bugar ele, galera Quase, mano Quase que eu ia bugar ele Vamos lá, uma hora eu pego ele Deixa eu ver se eu destruo lá Aquela parte Nossa, ele teleportou, galera Será que ele tá fazendo ali? Ah, ele tá com pulo infinito, mano Ele tá com pulo infinito Ele meio que pode voar Vamos dizer assim Galera, e eu entendo muita coisa sobre isso, beleza? Pra que eu identifique o que é hack E o que não é hack, ó Ele é hack e com certeza tá dando pulo infinito Ó, ele conseguiu Errou a bomba certinha aí A bomba tava de boa ali Ele errou bastante aí Vamos dar destruindo Não vou deixar ele destruir muita coisa não, ó Não vou destruir muita coisa não Vai ficar no vácuo, mano Cadê ele? Nirval Neo Então eu sei quem ele é Então, cara Eu vou impedir ele toda hora Eu vou destruir a grande maioria do mapa aqui Vamos ver se eu destruo tudo aqui Porque, né Ó, ele desistiu Ele parou Ficou quieto aqui Deixa eu ver se eu coloco o bomba aqui pra bugar ele todo Vou bugar ele completamente aí, mano Deixa eu bugar ele Pronto, vou bugar ele pra ele cair do servidor Vamos derrubar ele, servidor Cadê ele? Meu Deus Caraca, mano Tô level 55 já É, tá Entendi O Light falou pra mim aqui E a Fernanda também tá aqui, galera Então sabe pra Fernanda aí Ó Ele resetou o cabinho, hein Olha lá Ele tá destruindo lá agora, galera Vamos lá Eu tenho que vencer esse hacker, mano E galera Eu aviso pra vocês Mano, se você for usar algum tipo de hacker Que eu sei que muita escrita aqui usa Cara, tem que tomar muito cuidado, beleza? Depende do servidor Depende do que você vai usar Que hora que os caras tentam te hackear, entendeu? Depende do que programa que você vai usar e tal Então cuidado com isso, hein É muito fácil pra eles fazerem isso aí Pedir sem algo assim do tipo Já era pra você Olha só Eu vou destruir grande parte aqui Pro hacker não poder fazer quase nada Ó, ele já foi pra lá já, galera Tá muito rápido Mas eu entendo muito bem, ó Já sei onde ele foi, já Então eu uso isso contra ele, ó Vou destruir ali só pra ele se perder mesmo, ó Não consigo destruir nada não, mano Eu nem tô olhando pra câmera, galera Foi mal que eu tô muito focado nisso, mano Tô focado demais Tá um calor terrível aqui no quarto, né? Tá difícil, mano Nossa Travou, galera Eu vou cair O hacker tá ficando derrubado, servidor Olha só Tá lagando tudo ele, ó Tá muito lagado isso aqui, mano Que isso, cara? Caraca, mano Ó, ele tá querendo soltar bomba ou algo assim, ó Ele tá com a mãozinha ali, ó Olha o que ele tá fazendo ali Quer destruir, mas não vou deixar não, mano Ó, a bomba dele tá ali Vai, vai, explode Ó, eu consegui destruir Consegui destruir antes dele Você viu, né? Que a pontuação contou ali também Tô rec, fala pra ele aqui Tô rec, tô rec Eu não tô conseguindo expulsar esse cabo do servidor não, galera Tá difícil, mas eu tenho que expulsar ele, né? Tem que ver onde ele vai atacar Tá difícil, mano Que o hacker é mais difícil ainda de expulsar Fazer com que ele saia, né? Do servidor Ó, que vácuo que ele deu agora, galera Ele queria destruir ali Eu dei um vácuo, mano Terrível pra ele aí Pessoal atrapalha o ele Olha, salve Ele mandou um salve aí pra vocês, galera O like e o like É youtuber também Só pesquisar o nome dele certinho Que você vai achar Seus gostosos Falou que você acha gostoso, galera Então tamo junto Olha só É, eu sei que também tem menina Que assiste aqui o canal, né, mano Então, né Ele não podia falar isso com uma menina, né? Seria muito desrespeito, cara Homem, quando fala pra homem É meio viadagem Mas leva na brincadeira, né? Então, de boas Ó, o carinha tá lá de novo, galera Ó, ele tá lá de novo Ele vai colocar a bomba Colocou a bomba A gente papoca Caraca, caraca Peraí Eu buguei ele, galera Ele não voltou Mas eu buguei ele Eu com certeza consegui bugar ele na hora ali Deixa eu ver se eu explodou ali Vai, antes de cair Antes de cair Não vai cair, não Epa Tem que bugar ele, galera Eu buguei Foi a primeira vez que eu consegui bugar, ó Dessa vez ele sumiu completamente Ele veio pra lá de novo, galera Ele desistiu Porque eu tô seguindo ele Tá desistindo Ó, não Consegui Consegui apocar um pouco também Mas ele conseguiu também Mas deu o mesmo aí Deixa eu ver se eu explodou também A área onde ele tá ali também, ó Ó, destruí Ele errou Vácuo Que vácuo você tomou agora, hein, noob Toma aqui, ó Ele voou longe, galera Ele não quer deixar voar Cara, eu tô perdendo pra hack não, né Pô, eu não posso perder pra hack não, hein Por favor, cara Não quero perder pra hack Deixa eu ver aqui Agora deixa eu vender, né Minhas coisas aqui Senão eu vou tá ficando liso aí Cada vez mais liso E eu quero... Ó lá, ele foi vender também, galera Ele tá lá, ó Ó a velocidade dele, mano Se vocês já viram esse tipo de coisa, galera Alguém usando hack E é muito noob ainda, ó 28 Nível 28 só E o cara tá usando aí Vai, se você for usar um hack Você tem que ser forte, mano Usar um hack pra ficar veloz Ou aumentar a velocidade aí Não tem graça, galera Isso aí não tem futuro Agora veja aqui, ó Deixa eu ver se... Ó, ele... Que vácuo Deu vácuo de novo Tô derrotando um hack Ah, bugou Vocês viram ele bugando, né, galera Eu tô derrotando ele completamente aí, ó Aqui já zeramos, ó Vou bater ali também Pra ele ficar sem mails aí, ó Ó, soltou a bomba ali E a gente destrói mesmo, galera Então ele fica sem nada Ele vai pra outro lugar E eu sei que ele vai pra outro lugar Ó, ele já foi pra lá, já, ó E agora a gente destrói o navio, ó Vamos destruir o navio Antes que ele exploda Pronto, destruí Ele não conseguiu Não, a bomba dele não pegou muito bem Que vácuo que ele tomou agora Vamos lá pro outro agora, galera Ó, ele vai pro outro também Eu sabia que ele ia pro outro Então a gente vai destruir o navio Então a gente vai destruir Antes que ele coloque a bomba Pronto, vamos destruir tudo Ah, pode me vencer não, hacker Pode me vencer não, ó, ó Ó, pode me vencer não Que vácuo que ele teve agora de novo Que vácuo Agora vamos pro outro Agora vamos lá, hacker Ele gosta de destruir esse caixote aqui, galera, ó Vou destruir primeiro Pronto Boa Ele destruiu só um pouco Só do pouco caso aí Que ele conseguiu fazer alguma coisa, né Então vamos destruir grande parte aí A maioria Vamos destruir aquela parte lá em cima agora Ó, a parte de cima Que agora ele não pode destruir Beleza, ele pega nível 47 Ainda tentando destruir um hacker Aqui, hacker Toma aqui Esse aqui também é hacker, ó Vamos bugar ele, galera Vamos dar lag nele Ah, ele voou Ele saiu voando Caraca, mano Ele tá bugando, galera, ó Ele não quer ir Ele tá impedindo que ele bugue, mano Ô, louco Esse aqui não é dos fortes não Mas também não tá tão fraco assim pra mim Na minha opinião Ele tá indo até bem ainda Deixa eu ir pro outro lado agora Que ele já foi pro outro lado, galera, ó Já tá lá, já Deixa eu destruir essa parte aqui Cara, eu tenho que expulsar esse cara do servidor, mano Não tem como Não tô conseguindo, galera Ele não quer sair Ele insiste Caraca Olha só, vamos explodir ali A bomba dele caiu no chão Ah, moleque Toma outra e outra aqui de novo, ó Ó, vou bugar ele, galera Pra que tudo caia na frente dele Ele não consiga fazer nada aí Vamos dizer assim Vamos ver Uma hora ele sai do servidor, mano Não é possível isso também, né Deixa eu ver agora Se eu destruir essa parte aqui também, ó Ó, desista Desista, maluco Ó, destruímos aqui também Ele não vai ter chão Ele não tem chão pra onde ir, ó Ó, você desiste, hein Desiste, irmão Deixa eu ver se eu destruir aqui agora, ó Vamos ver se ele vai parar agora Ele não parou Ele tá destruindo essa parte aqui, ó Aquela parte lá Então a gente destrói aquela parte também Ele vai desviar e vai tentar atirar aqui, ó Que aqui é o lugar onde tem mais aqui também Deixa eu destruir essa parte logo Derrubar Que isso fica mais fácil aqui, ó Agora eu vou colocar uma bomba, ó Que minha bomba ela destrói bastante também Mas, né Não é dar melhor, mas também destrói muito, né A gente destrói essa parte aqui também Cadê ele? Ele correu pra onde agora? Ele tá no mapa ainda, galera Ele ainda tá no servidor Caraca, mano Cadê ele? Eu perdi A noção de onde ele tá Olha, ele tá lá Mas eu vou destruir esse mapa aqui Enquanto ele não vem Deixa eu destruir aquela parte ali, ó Olha, ele quer Explodir lá Ele quer papocar Não Ele tá aqui, galera, ó Não, 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 não Ai, não Não Pronto, destruí essa parte aqui também Agora é GG pra gente aí Deixa eu ver aí, galera Senão o vídeo vai ficar muito grande pra vocês Aí fica chato, né Caraca, mano Passa muito rápido o tempo aqui Não tem como bugar ele Ou fazer alguma coisa pra ele sair do servidor Sei lá Galera, olha só, mano Eu buguei ele agora, cara Ele saiu voando Ele colocou um monte W aqui, ó Tá ficando puto já Tá ficando bravo já, mano Vou atrapalhar ele ao máximo aqui, ó Cadê ele agora? Ele tá ali, ó Ele tá lá Vou bugar ele, galera, ó Olha como se buga alguém Olha como se buga Cadê ele? Olha ele voando, galera Ele voou Ah, mas não bugou completamente aí, né Mas, cara, foi um bom começo já pra agir aí, ó Vou destruir a nave aqui Que ele vai com certeza atacar a nave também Caraca, mano Ele não sai, galera Mas o objetivo meu foi aqui Foi pra atrapalhar o hacker, né Fazer alguma coisa assim Foi eu contra um hacker Mas foi muito da hora a batalha aqui Mas então é isso, galerinha Tamo junto Até a próxima Deixa muito like nesse vídeo E inscreva-se aí no canal, beleza? O botãozinho vermelho aí embaixo Nesse lado de cá, se não me engano É desse lado aqui mesmo Mas então é isso Tamo junto Até a próxima E falou